Vamos ninguém! Já vamo família, já vamo! Supercopa do Brasil, né? O Palmeiras do Flamengo! Que isso! Que eu saiba que ele já entrou, filho, né? As pessoas só lembram do time campeão, irmão! E pênalti! Pênalti! Aí você tá dois, Rafael! O que foi que o Palmeiras do Flamengo? Eita, aí é o Thiago Mário! Ah, aí foi o salto, hein? Foi o salto ali atrás, né? Pô, gente, vai dar o pênalti? Vai! Não vai dar falta, não! Tá bebido! Ah, tá! Eu tinha sido aquele negócio da decisão de campo, mano! Tentava muito, tipo, só tava o Arrasca esse e o Zé Rafael, tá ligado? O Palmeiras do Flamengo é o melhor do gol de Flamengo, né? Será que vai ser um milagre de Vildo Everton pegar um pé no final de jogo? É isso que eu vou dar bola na tela! É! É! É, o Palmeiras do Flamengo vai pegar assim! Caralho! Só dois, meio que... Vai ter mais, né? Vai ter mais, né? Nossa, ele tá com o maior patrocínio do Palveiras, gente! Eu vi! É que ele gosta, né, mano? Esse maluco, ele gosta, velho! Olha o tanto de bagulho que o pessoal tá jogando! Não, ele viagou, ele viagou! Vai ser o Gabriel Menino mesmo que vai reclamar! O juiz... Não deu falta, não! Então o time do Palmeiras vem com o Dudu! Trabalhou pelo lado direito! Bateu pro mal! No meio do caminho parque! Ótimo! Nossa, o senhor Davi Luiz! Aí, eu ouço, irmão! Olha! Aí, ó! É só ele fazer igual, pô! Isso aí vai dar merda, mano! Tô falando que isso aí vai dar merda! Isso aí vai dar merda, mano! O bem que você não vai fazer porque ele não é o bem, tio! Olha! Mas que patatada na área do Flamengo, hein, mano! Olha o Davi Luiz, mano! Quanto pangaré, velho! Olha! É doido! E se faz o Dudu, eu tô aqui pra pegar bola, mano! Olha o Tom! 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 cái fecha das bestesting lyons e vai ficar só no chão em Mitarapai o que o Alex? Isso aí tem um sol! Mas tem um sol em рис happy até esse jogo! Isso aí é o Mas apresento. Nossa! Pentre eles... Conseguindo SERP По S�! oi 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 a moral o laço da porra e é viloso fazer um dos agora Agora viu. Agora viu. Que bolaço da porra, mano. Ah, não batendo. Vai bater na trave ainda, ó. Vem na trave. Olha lá, ó. Vai na trave. Nossa, maluco, mano. Vai fazendo uma corva pra fora. Mas você não vai se perder o partido de 6A? Não. Eu acho que ele vai pegar no PS. Tipo, se perder... Pra mim, ó. Quem é isso faz? Recopa, Supercopa, Mundial e Carioca. Ele não pode perder 3. Ele pode perder no máximo 2. Tipo, se ele se mantém. Se ele ganhar, sei lá. Recopa e Carioca. Ele se mantém, mas se mantém naquela. Agora, se ele perde, por exemplo. Perde Carioca. Perde Supercopa. Perde Mundial. Aí vai pegar, sei lá. Vai pegar o São Gonçalo. Vai pegar o São Gonçalo. Vai 5x0. Golaço! Ei! É que filho! Esse maluco não dá, cara. Ele é decisivo demais, mano. Dá um chapéuzinho no goleiro. Apesar dele ter aqueles gols que ele perde na cara. Mas na hora de decidir, é ele, mano. Ele que fez o primeiro gol? Fui! 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 Vai começar a criar outra vez Fica centralizado de um marco 3x3 é capaz de ir para a pena Aí o armador Berberton Gerson Everton Bateu para o gol Não tocou na esquerda Para o Ayrton Lucas Eita Que golaço Que golaço Baixa a bola Não ficou nem Ficou quantos minutos Que joguinho Que joguinho Caraca Que joguinho É um que churruco Como diz o Bebo Presta atenção Olha o Charme Raparigo Toma O 26 do Palmeiras O 26 do Palmeiras O 26 do Palmeiras A poxa Que isso Maravilhoso Que joguinho Vai ser 20 gols no jogo Faz um faz outro Faz um faz outro E batam em 10x10 E foi para a pera Que a gente perdeu Por causa da JTBF Que a gente não fazia Supercopa antes Mas não é isso Esse é o próximo menino Aí esse cara é boa Tira Tira filho Tira 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 Trat Tira 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 pra fora, ninguém apitou, ninguém parou. Tem um cara do gol, João, ele deve tá achado... Ninguém apitou, Felipe, olha lá. Falta no quê, Felipe? Não, não falta não. Em perdimento, sei lá, do Michael. Não, Felipe, ele não foi, ó. Ele perdeu o time, meu. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Eu falei que ele tirou a mão. Na verdade, acho que ele tá querendo em perdimento dos Michael. Não, Felipe, ele pôde ir pra... Não tem nada, Felipe! Não tem nada, velho. Ninguém parou no lance. Ele fez o gol de galera, ele deu um chute mais caro. É, Cleber, esse lance é bem de interpretação, o ativinho tinha que interpretar. O Mike está em posição de impedimento no momento que o Gabriel Menino chuta, né? E ele está muito próximo do goleiro Santos, e essa imagem vai mostrar. O Santos está vindo lateralmente pra fazer a defesa e tem um contato físico com o corpo. Pra mim isso é muito diferente. Pra mim isso é muito diferente. Na minha interpretação, esse gol é irregulado. Não é o assistente, não é o VAR. Tinha que recomendar a revisão. Na minha interpretação, causa o impacto... O Felipe estava certo, só que... Ele não tinha visto o Mike estava. Não, tipo, eu também não tinha visto, tá ligado? Ele só não disse com essas palavras de impedimento, mas ele falou. Ô, Felipe, você estava certo, Felipe. O Mike estava em posição irregular, gente. O Salve Espino acabou de falar que o gol é irregular. Eu estou falando. O Flamengo está ganhando roubado. O Mike está vendo o gol. E na frente do Santos. É. O Flamengo não era pra ter feito. Menino de caralho. O primeiro gol do Flamengo foi no pênalti regular. Não é. A falta do... O que é legal. O Flamengo tem hora de dar aมata, hein? O Flamengo é que tomou agora, só tem perdas, porque ele fez falta o gol. Não é, não é. Mas ele foi só pra mim. O motor é um. O motor é um. O motor é um. O motor é um. Na bola Eu falei pra vocês O problema do Flamengo é esse O Flamengo não pode ser favorito Porque quando o Flamengo é favorito Ele faz essa cagada Mas é isso família É a freguesia mais Nada a ver mano Mas é o Flamengo e Palmeiras Flamengo favorito Flamengo perde Meu Deus do céu Mas é isso família que eu não fui inscrito no canal Se inscreve aí, muito obrigado Tamo junto Tchau